wanna walk to the channel, my name is Felipe They a hill insubstant São Paulo, Brasil The school surf is cool We're gonna run They are going to run Abdominals Police, nails E aí eles vão virar a islação com a surfboard. Swim com a surfboard. 2 parques grandes e em retorno. Easy. Easy peasy. Se inscreva no vídeo, dê um like. Para as redes sociais. Boundation. Have a nice week. Ah, Costco shipping. Who knows Costco shipping? Costco shipping, man. É o ship do Costco. É o ship do Costco. Costco shipping, man. Vai fazer um supermercado aqui. Usar Coca-Cola a 1 real. Coca-Cola, 20 cents. O que é Costco? No. O país, o que é o porto? O porto. Eu vou a Costco, para as redes sociais. Com as redes sociais. Um, é, o porto. É, o porto. É, o porto. Eu comentei Vamos dizer isso Na supermercada Aqui Não tem uma vaga Quando eu entrar, a vaga começa a crescer Porra Não tem uma vaga Quando eu entrar, a vaga começa a crescer Nossa A humanidade A espada Cusco-chip 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 A big fish B Staff The fish Aroat Cusco-chip Cusesco-chip Cusco-chip Cusco-chip Boa! Tchau, tchau.